Fala rapaziada, beleza? Desert que trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre a atualização do Globo Labs do dia 3 de setembro de 2021 que teve as mudanças aí na Caçadora, Guerreiro, Arqueiro, entre outras classes e mais algumas coisas legais que eles adicionaram referente às poções infinitas e então pra você não perder mais nenhum conteúdo do canal sobre Black Desert, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, comentário, compartilhar esse vídeo pra algum amigo seu passar no primeiro link da descrição, twitch.tv.desertpnk, se você quiser apoiar o canal, seja sub, seja, dê follow lá na Twitch, obviamente que é de graça se quiser apoiar mais ainda, seja sub, vou deixar um link na descrição pra você comprar qualquer pacote do Black Desert com o meu link, você não ganha nenhum desconto por isso, porém me ajuda e é isso rapaziada, tamo junto e é nóis Bom, rework das classes, não vou entrar muito nesse assunto, vou resumir mais ou menos assim, Guerreiro ficou bom? Parece que ficou realmente bom Então, Caçadora ficou boa? Acho que não muito, porém, né, PVE melhorou bastante a classe Vou aprofundar um pouco mais, vou fazer um vídeo específico sobre isso num tópico separado, porque eu sei que muita gente vai me perguntar na live Então vou gravar esse vídeo aqui um pouco antes da live, né, que é o horário que eu tive livre aqui pra fazer os vídeos hoje E aí eu lanço e deixo como comando na live pra vocês consultarem Mas assim, não vou passar pelo Guerreiro e não vou passar pela Caçadora agora nesse vídeo O Guerreiro porque eu não manjo e a Caçadora porque eu acho que vai tomar muito tempo do vídeo Então talvez pra maioria das pessoas não interesse Então vou pular logo pra mudança das outras classes E aí se você tiver interesse na Caçadora, assista o vídeo da Caçadora que eu vou entrar mais especificamente nas mudanças da classe, beleza? Teve mudança na Domadora, nada demais também, só correção de algumas coisas pequenas Shai também, nada demais, Nova também, correção pequena de erros Teve mudança na poção de MP infinita Agora você vai conseguir fazer, não importa o item que você drope, vai funcionar o seguinte Deixa eu explicar pra... Assim, dropei o item do Ronaros Beleza, você compra essa água aqui, essa garrafinha de água Vai lá, faz a combinação e você ganha uma poção mais fraquinha Recupera 125 Show! Show! Porra, dropei mais um item Dropei do... Dropei do... Pera aí que aqui... Dropei do Xerecã primeiro, né? Pra ficar certinho Aí eu dropei do Ronaros Pô, beleza Pega a sua garrafinha, essa daqui de 125 Coloca no inventário Desativa lá o auto... O auto ajuste Bota aqui do lado Combina E aí você tem uma poçãozinha um pouco mais forte 200 de HP Falta só o Gaktunak Beleza, dropei aqui o... Dropei o Gaktunak Falta só o do Ronaros Dropei o do Ronaros Pô, aí fechou Aí você tem a sua poçãozinha de 200 Junta E aí você vai ganhar a poção normal que todo mundo tem Beleza, 275 E aí, né? Junto com isso Não só isso Como se isso daqui já não fosse bom Isso aqui é, porra, excelente Isso aqui você já ganha uma poção infinita No primeiro item que você dropa Então é muito... Tipo assim, foi muito bom Muito bom mesmo E aí, se já não bastasse isso Eles fizeram esse esquema aqui também Que você... É como se fosse o... Lower Zeca Que você dropa as folhas Aí você vai dropar o sininho do Ronaros Tipo, você vai dropar 100 sinos E trocar pelo... Pela parada do Ronaros Você vai dropar 100 dessa bolinha vermelha E troca pelo lobo vermelho 100 do dente de dragão E troca pelo xerecã Dropa 100... Sei lá o que... Veneninho Aí você dropa pelo de tixira Você dropa 100 dessa... Dessa coisa sugestiva aqui na tela E você troca pelo do manchão Beleza? Basicamente é isso Também tem lá o de coleta Juntou, trocou Fechou É isso E também eles vão dar via correio Itens a serem pegos por carta Pétalas da manhã Que daí você faz o processo E o... O Elixir, ele ganha o nome de família Beleza? Grava o nome de família E aí, isso daqui eu não sei o que muda Ele fala assim Este é um item cujo nome foi alterado para água espiritual Não sei se muda alguma coisa Mas... É o mesmo item, né? Só muda... Não sei se muda o desenho Não muda nada Mas basicamente é a mesma coisa Mesmo pulldown Mesma função Então acho que não muda nada Só muda aqui e agora tem o nome da família Do cara que fez o item Legal, bacana Acho que a bússola não tem isso em nenhum mapa Mas tá aí Ganha um título também Obviamente, né? Esses quatro títulos aqui E... Dá para eles adicionar a função De vender os itens no armazém Também tiveram algumas outras mudanças Aqui, ó Os musgos, né? Aqui são os itens que usa para fazer o perfume do espírito Então eles aumentaram em 30% o valor do perfume do espírito Eles vão aumentar, né? Eles não aumentaram ainda no servidor nosso E também eles facilitaram um pouco a obtenção dos itens do perfume do espírito Porque realmente são muito chatas Chato de coletar esses itens aqui E também o perfume do espírito parece que agora vai dar para usar as outras cores de flores Então, assim, né? Se você está assistindo esse vídeo e tem bastante flor vendendo no mercado Tá aí a chance de você fazer um lucrinho Porque não só dá para fazer com a malva Agora, aparentemente, ó Uma alquimia foi adicionada que permite que você faça o elixir do perfume do espírito Usando flores roxas, amarelas, do céu e azuis Em vez de flores roxas, né? Não só de flores roxas São os materiais necessários para fazer o perfume do espírito Beleza? O tempo de reaparecimento das flores roxas, tal, 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 tal Foi bastante reduzido Então, show de bola Vender os itens no armazém, né? Não vender os lixinhos, tal Você coloca todos aqui do lado e vende todos de uma vez Muito bom Novo animal de estimação Porque, cara, eu acho que isso aqui eles adicionaram Porque a gente coleta esses lixinhos aqui e larga Entendeu? E larga, e larga, larga Lichinho de node E aí não tem como vender, cara É impossível Porque é muito pesado E ninguém tem saco E aí eles adicionaram essa função, acho que, para se livrar desse lixo Então, muito bom Vai ter uma nova quest Um novo animal de estimação Não tem muitos detalhes, né? Mas é uma missão que eles vão adicionar É uma missão que dá para fazer uma vez só por família Laurentócio É o coelhinho aqui Bacana, legal Mais um pet, né? Eles já dão, acho que, cinco pets De graça Esse aqui é o sexto Então, show de bola Também teve mudança no item de obtenção Agora ele tem o liga e desliga Da obtenção E tem três níveis Tem o desligado, que é o zero O obtenção azul, que é o nível 1 E o obtenção dourada, que é o nível 2 Beleza? Então vai funcionar mais ou menos do mesmo jeito Por pontos Agora acho que serão por pontos Não, ele adiciona tempo O obtenção azul adiciona uma hora E o obtenção avançado, ele adiciona mais tempo Basicamente, acho que é isso E aí, obviamente, se você liga o avançado Ele gasta mais do seu saldo de tempo Então, é isso Ele adiciona mais tempo Porém, ele gasta duas vezes mais tempo do que o azul Então, pelo menos não é por ponto É por tempo Tudo de bola Teve mudança também nos monstros de Elvia Acho que é só a distância que eles viajam Nada demais Mudança em quest Nada demais Aparência da empregada também Lesteira Quest conhecimento Tá, 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 tá Bom, quest conhecimento Ninguém liga Mudança nas músicas da Shai Menos pessoas ligam ainda Correção de bugs também Jogo perfeito, né? Pô, tá no alfa ainda Mas é isso Bom, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vídeo rápido É, acho que o interessante mesmo é da poção O rework das classes aí pra geral E, bom Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube Deixar o like Ativar as notificações Passar lá na Twitch Vou fazer live daqui a pouco E vou tentar lançar o vídeo da Ranger Antes da live, né? Então vamos ver se dá tempo de fazer tudo isso daí É nóis Valeu Falou E fui